Vlada Zic Um, dois, três Vlada Zic Vlada Zic Vlada Zic Vlada Zic Vamos lá! Vlada Zic Vlada Zic Vamos lá! Uhul! 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 Vamos lá! Uhul! 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 Bibi! É hora da diversão! Uhul! 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 Vamos! Uhul! Ai-ya! Uhul! 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 Ele é a vez! Vamos! Vá, 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 vá! Sim! Ah! Uau! Fantástico! Sim! O que é? O que é? Sim! Uhul! É real! Vamos! Vamos! Você está pronto? Vamos brincar! Ah! Partida largada! Não! Cucu! Depende da cor, você estará em um time de amigos ou... Ou inimigos! Um, dois, três, crianças! Você pode fazer isso mais rápido, porque precisamos de uma equipe super rápida! Você pode lidar com isso? Você precisa ir do início ao fim! Só falta um pouquinho, só tome seu tempo para que a bola não caia! Oh, isso é legal! É minha vez! Incrível! É isso! É meu! É! É seu parto! Incrível! 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 Oh! Oh, meu Deus! Uhul! Among Us! Podemos fazer isso agora? Ai, meu Deus! Among Us! Oh, meu Deus! Eu quero usar! Among Us! Uhul! Oh, meu Deus! Legal! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Tchau! Tchau! Tchau!